A Conferência do Clima em Paris, a COP21, começará já no próximo domingo, um dia antes do previsto. Segundo a Organização das Nações Unidas, com o adiantamento da data, será possível aproveitar ao máximo o tempo disponível para se negociar um acordo global. O anúncio coincidiu com a publicação pela ONU do relatório que aponta 2015 como o ano que está quebrando todos os recordes de calor. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, 2015 será provavelmente o ano mais quente de que se tem notícia. As temperaturas na superfície do oceano estão nos níveis mais elevados desde que as medições começaram. As previsões foram feitas com base em registros dos dez primeiros meses do ano. Para o chefe da organização, essas são más notícias para o mundo. Quebramos novos recordes para a concentração de gases de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso e alguns outros. Quebramos, mais uma vez, todos os recordes absolutos. A divulgação desses dados ocorre dias antes da Conferência Internacional do Clima em Paris. Mais de 145 líderes mundiais se reúnem na capital francesa. O objetivo é conseguir um acordo para limitar o aquecimento global a 2 graus. Os debates já começam neste domingo, um dia antes do previsto. Cientistas acreditam que os eventos extremos, como as secas, elevação do nível dos oceanos ou o deslocamento de populações, podem levar o mundo a uma catástrofe. Além disso, o relatório da ONU também alerta sobre o El Ninho, o fenômeno natural que eleva a extremos as temperaturas globais. E está mais forte em relação aos últimos 15 anos e continua ganhando força.